Mais uma exclusiva do DJ Oficial Bailinho da Rebesca DJ Lipe S.G. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Sabe por que? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô e eu canto na moral Ex é o caralho, eu sou mais a minha ato igual Vai, 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 vai Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Igual, ela não tem caô e eu canto na moral Ex é o caralho, eu sou mais a minha ato igual Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai logo, quero meter Bebe, e vem você A bebe de amanhecer Toma, 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 toma Aí, 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 aí Bebe, toma e pode colher Com esse carro quer lamber Vai logo, quero meter Bebe, e vem você A bebe de amanhecer Toma pirocada forte até sua cheira é galete É da pirata, não vamos fazer diferente Em vez de ir pular onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo um maluco escutão Tô imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar cá, você deu, vou virar sentar Vou virar sentar só pra me ter a certeza Já que eu vou só você do ano, eu vou virar sentar Vou virar sentar só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto dos anos Vou virar sentar só pra me ter a certeza Eu vou dar o resto do ano Vou virar senta Não, vou virar sentando, só pra me ter a certeza Vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano De raidinho pendurado Sombreiro estивando Vou te acelerar É o DJ Duarte, caralho É o DJ Duarte, caralho É o DJ Duarte, caralho Dá uma decidinha, decidinha, decidinha Dá uma decidinha, decidinha, decidinha Dá cola gostoso, dá barulho novinha Dá uma decidinha, decidinha, decidinha Trabalhando pra você, dizendo arte é diferencial Não tá mais capacidade pra fazer nem o pinto de curirinho